A surpresa do dia de ação de graças da vovó ursinha Oi coração valente, como vai a colheita? Ótimo ursinho do meu coração, a nossa colheita de ação de graças está embalada e pronta para ser transportada para a terra do carinho E a mar de rosas e o tudo azul, eu vou levar eles É, ursinho do meu coração Ah, estão aí, temos que voltar para a terra do carinho Não queremos perder a chegada da vovó ursinha Nem das tortas de maçãs felizes Tudo pronto? Lá vamos nós, até logo coração valente Oi ursinha da partilha, onde você vai? A terra ajuda a um garoto chamado Tony Boa sorte, tente não demorar, porque a vovó ursinha já está chegando Tá bom, eu mal posso esperar Tchau Até logo Que cidade linda É bom ver que todos estão se preparando para comemorar o dia de ação de graças O Tony deve estar em algum lugar por aqui Vamos, pessoal Um peco de graças Tortas de maçãs rabugentas do dia de ação de graças Elas são irresistíveis Torta de maçãs rabugentas? O cheiro com certeza é irresistível Eu acho que eu vou provar uma Mas só depois de ajudar o Tony As minhas tortas não vão só transformar esta cidade feliz numa cidade rabugenta Mas como também vou me livrar de uns ursinhos carinhosos E nisso até o grande e poderoso coração gelado tem falhado Eu vou preparar uma coisa muito especial só para eles Olá Tortas grátis para o dia de ação de graças? Ora, que gesto maravilhoso, senhor São azedo O senhor nunca provou uma torta assim antes, senhor prefeito Essa torta é horrível Tudo é horrível Saiam da frente, saiam Eu sabia que ia gostar, senhor prefeito Oi, Tony Um ursinho carinhoso Ursinha da partilha Achei que ia precisar de ajuda Puxa, eu preciso O prefeito me escolheu para fazer um discurso no parque hoje Sobre o significado do dia de ação de graças É a minha época preferida do ano, mas... Bom, eu não sei expressar meus sentimentos em palavras Bom, vamos conversar sobre o dia de ação de graças E talvez isso ajude Quando você pensa neste dia, o que vem à cabeça? As lindas cores de outono Ou o calor da família e dos amigos se reunindo? Oi, pessoal Ah, que fofo Ei, coração grandão Ah, olá, ursinho do meu coração Oi O caso é o seguinte, pessoal Tudo tem que estar perfeito até a hora da vovó ursinha chegar Tudo lindo, limpinho e tranquilo Do jeito que ela gosta Aí ela pode dormir na velha cama de metal dela Balançar na velha cadeira de balanço dela E também... Ei, mas que barulho é esse? Olha Estamos sendo invadidos E é verdade Oi, crianças Vovó ursinha Vovó ursinha, vovó ursinha Oi, meus queridos É a sua nuvem motoneta, vovó ursinha? É sim Depois eu dou uma volta com vocês Oba! Legal! Isso mesmo, é! Que tal mostrar o quarto à vovó ursinha? Tá bom Toma minha blusa Eu disse a todo mundo Pra não botar música alta Desculpe, vovó ursinha Puxa, olha só como ela dança Uhul! Vem, turma Vamos dançar Coração grandão Zangadinho Parem! Ora, ursinho do meu coração Não seja ranzinza Relaxa e divirta-se Mas vovó é... Só é velho Quem se acha velho, sabia? E eu me sinto ótima Mas a vovó ursinha que eu conheço É tranquila E gosta muito de cochilar E balançar na cadeira de balanço Ela nunca agiu desse jeito Obrigado por tentar me ajudar Mas eu ainda não consigo expressar o que sinto sobre o dia de ação de graças Não desiste, Tony Você acha um jeito Minha nossa! Aonde ele vai com tanta pressa? E pra onde foi todo mundo? Dá licença, dona Smith Pra onde foi todo mundo? Foram todos pra casa, ouviu? Puxa vida Ei, senhor Armstrong O que que houve? Cadê todo mundo? Vai embora Eu quero ficar sozinho Mas e o festival do dia de ação de graças? O senhor não liga? Eu não ligo pra nada E muito menos pra ninguém Tá acontecendo alguma coisa muito estranha Olha lá! É o prefeito! Senhor prefeito! Senhor prefeito! O que você quer? O que que houve? Todos estavam prontos pro dia de ação de graças E aí deve... Eu cancelei tudo! Mas por quê? Porque ninguém na cidade Quer comemorar coisa alguma Agora vai embora Cancelou o dia de ação de graças? Não se preocupe, Tony Vamos até o fundo disso Com a ajuda dos ursinhos carinhosos Eu vou mandar um sinal pra terra do carinho É tarde demais para ajudar a cidade Todos foram para casa Tão rabugentos e infelizes Quanto as minhas tortas de maçãs rabugentas Puxa, vovó ursinha dança muito e é verdade Essa não é a nossa vovó ursinha A vovó ursinha que eu conheço e adoro Não dançaria essa música Ela não tá dançando Ela tá tocando Vovó ursinha dança muito e é verdade Amorosa Olha, pessoal Um alerta de ursinho carinhoso A ursinha da partilha deve precisar de ajuda Bom, vamos lá embaixo Não, vovó ursinha Fique aqui Ah... Quer dizer Nunca se sabe o que pode acontecer lá embaixo e... Tudo bem, ursinho do meu coração Mar de rosas Tudo azul e eu Vamos ficar e preparar uns... Pastéis Pastéis? Pastéis? Pastéis das maçãs felizes Ah, qual é, seu ranzinza? Coração valente? O que está fazendo aqui? Nós vimos o alerta do ursinho carinhoso Então viemos logo A cidade está deserta? Todos se trancaram em casa Estão mais zancados do que... Você sabe quem? Cadê a partilha? Não sei Vamos nos separar e procurá-la Tá, nos vemos aqui Essa torta de maçã rabugenta É tão rabugenta Que vai fazer até os ursinhos carinhosos Deixarem de dar carinho Uma fatiazinha aqui Outra fatiazinha ali Será irresistível Os outros já deviam ter voltado O que é isso? O cheiro está incrível Olha o ursinho do meu coração Vão embora Ursinho do meu coração Olha Coração valente Mas o que há com eles? Eu não sei É como se estivessem com algum encanto nefasto Isso mesmo, ursinha da partilha E logo, logo o mundo todo estará assim E aí não terá ação de graças Não terá carinho E não terá família de ursinhos carinhosos São pastéis para a vó ursinha? Não, tudo azul É pão de gergelim Estou ficando preocupada A gente devia ver por que estão demorando E levaram uma delícia para eles Boa ideia, pequenina Eu tenho uma coisinha aqui Torta de maçã feliz? É Agora arrumem tudo que já estamos indo Espero que não estejam com problemas Eu aposto que quem fez isso também impediu que a cidade fosse carinhosa Certo de novo E depois que provarem a minha torta de maçã rabugenta Você e sua amiga peluda também vão ficar rabugentos demais para ligarem para isso Ursinha da partilha! Ursinha da partilha! Vovó Ursinha! Vovó Ursinha? Você é a única que pode estragar o meu plano de destruir o dia de ação de graças Mas eu não vou te dar essa chance Foi divertido, vovó Partilha! Qual é o problema? Puxa! Vejo que a coisa está pior do que eu pensava A cidade toda está assim, rabugenta e infeliz Mas o que podemos fazer? Mar de rosas! Tudo azul! Pare! O que foi, vovó Ursinha? Essa torta Era o que eu estava pensando É uma torta de maçã rabugenta Se mar de rosas e tudo azul derem uma mordida Vão ficar como os outros Só existe um homem azedo o bastante para fazer uma torta assim O San Azedo San Azedo? Homem torta? É claro! O que vamos fazer? Temos que enfrentar tortas com tortas Ah! Uma briga de tortas, vovó Ursinha? Ah! Que legal! Ainda não, tudo azul Se tem uma coisa que pode quebrar o encanto da torta de maçã rabugenta do San Azedo É a torta de maçã feliz Torta de maçã feliz? É a única coisa que pode me impedir Mas eu estou pronto para você dessa vez, vovó Ursinha Tudo bem, ursinho do meu coração Vamos lá, querido Abra a boca Está dando certo, vovó Ursinha Está dando certo! Isso mesmo, querido Pronto É o San Azedo Rápido, atrás dele É, vovó Ursinha Com você e suas irritantes tortas fora do caminho Nada vai me impedir de deixar o mundo todo rabugento e destruir o dia de ação de graças Você não vai se dar bem nessa, San Azedo Ah, vou sim Ah, não vai, não Segura, pessoal! Ursinha da partilha Me espera Olha ele ali Segurem-se Os fiotes se soltaram O quê? Que divertido Marte e Rosas, tudo azul, voltem! Peguei! Fiquem aí Agora pegamos ele Ah, não! Sem saída Poxa, foi divertido Podemos ir de novo? Saia, vovó Ursinha E veja minha fábrica de tortas de maçãs rabugentas A única coisa que eu quero ver é você atrás das grades, San Azedo Você é muito boazinha, vovó Ursinha Talvez uma torta de maçãs rabugentas melhore a sua atitude Mas isso é horrível Eu posso fazer tortas aqui para todos no mundo ficarem péssimos e rabugentos E vou destruir o dia de ação de graças para sempre Ah, o seu plano malvado não vai dar certo, seu bobo azedo Não enquanto eu fizer as minhas tortas de maçãs felizes Ou essas tortinhas de maçãs felizes Tome isto Você é ardilosa, vovó Ursinha Mas eu sou mais ainda Minha nossa! E agora a minha piece de resistance Saindo uma torta de luxo da vovó Ursinha Parado aí, San Azedo Você fez a sua última torta É o que pensa a ursinha da partilha Quatro, três, dois, um Carinho! Oh, 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 não! Esse jogo é para dois Toma isso, ursinha da partilha Cuidado! Cuidado, ursinha da partilha Ai, pelo amor de Deus Vovó Ursinha! Temos que salvar a vovó Ursinha Eu sei, Mar de Rosas É! Eu acho que eu já sei como E agora? Vamos ver Eu achei! É! Papãozinha! Ei, San Azedo! Vai pagar por isso Vovó Ursinha Todo mundo Boca fechada e Vamos disparar Três, dois, um Fogo! Ué O que está acontecendo? Mar de Rosas? Tudo azul? Fogo! Ursinha da partilha Cadê a vovó Ursinha? Ela está bem? Ursinho do meu coração Agora chega, San Azedo Toma risco Agora, quatro partes de doçura Uma dose extra de amor E aí, San Azedo? O que achou da minha torta de maçã feliz? Tira isso de mim! Eu não gosto de ser bonzinho! Eu não gosto de ser legal! É, parece que o San Azedo não vai preparar planos malvados por um bom tempo Nossa, você foi incrível, vovó Ursinha Eu não sabia que era capaz Ah, então não se importa se eu agir de modo diferente de vez em quando, né? Ursinho do meu coração Desculpe, vovó Ursinha Eu estava acostumado com seu jeito antigo Bom, agora que sabe que não importa a maneira como eu ajo Eu agora vou sempre amar e dar carinho a todos vocês Podemos mudar, ursinho do meu coração Mas o que nunca muda é o amor e o carinho que os membros das famílias sentem uns pelos outros É isso! O dia de ação de graças é isso! E se não fizermos alguma coisa logo, o dia de ação de graças vai acabar antes de começar Vovó Ursinha, dá pra usar a máquina do San Azedo pra fazer tortas de maçãs felizes pra cidade voltar ao que era? Não sei, acho que não temos tempo Então isso é com o Tony Você é a única esperança Eu? Como? Eu te explico no caminho Tudo bem, Tony Hora de compartilhar o significado do dia de ação de graças com todo mundo Eu vou tentar O dia de ação de graças não são as lindas cores do outono E não a dádiva de ter muito Nem a comida e os risos Não é só a família e os amigos se reunirem O dia de ação de graças é partilhar Partilhar os sentimentos de amor e felicidade com todos à nossa volta Mas acima de tudo, o dia de ação de graças é o momento de agradecer por podermos partilhar o carinho no mundo de hoje Foi maravilhoso, Tony Eu sabia que ia conseguir, Tony Obrigada, Ursinha da Partilha Tchau Feliz dia de ação de graças Feliz dia de ação de graças Feliz dia de ação de graças A surpresa do dia de ação de graças da vovó ursinha Oi coração valente Como vai a colheita? Ótima ursinho do meu coração A nossa colheita de ação de graças está embalada e pronta para ser transportada para a terra do carinho E a mar de rosas e o tudo azul Eu vou levar eles É o ursinho do meu coração Ah, estão aí Temos que voltar para a terra do carinho Não queremos perder a chegada da vovó ursinha Nem das tortas de maçãs felizes Tudo pronto? Lá vamos nós Até logo coração valente Oi ursinha da partilha Onde você vai? A terra ajuda a um garoto chamado Tony Boa sorte Tente não demorar Porque a vovó ursinha já está chegando Tá bom Eu mal posso esperar Tchau Até logo Tchau Que cidade linda É bom ver que todos estão se preparando para comemorar o dia de ação de graças O Tony deve estar em algum lugar por aqui Vamos pessoal Pego de graças Tortas de maçãs rabugentas do dia de ação de graças Elas são irresistíveis Torta de maçãs rabugentas? O cheiro com certeza é irresistível Eu acho que eu vou provar uma Mas só depois de ajudar o Tony As minhas tortas não vão só transformar esta cidade feliz numa cidade rabugenta Mas como também vou me livrar de uns ursinhos carinhosos E nisso até o grande e poderoso coração gelado tem falhado Eu vou preparar uma coisa muito especial só para eles Olá Tortas grátis para o dia de ação de graças? Ora, que gesto maravilhoso, senhor São azedo O senhor nunca provou uma torta assim antes, senhor prefeito Essa torta é horrível Tudo é horrível Saiam da frente, saiam Eu sabia que ia gostar, senhor prefeito Oi, Tony Um ursinho carinhoso Ursinha da partilha Achei que ia precisar de ajuda Puxa, eu preciso O prefeito me escolheu para fazer um discurso no parque hoje Sobre o significado do dia de ação de graças É a minha época preferida do ano, mas Bom, eu não sei expressar meus sentimentos em palavras Bom, vamos conversar sobre o dia de ação de graças E talvez isso ajude Quando você pensa neste dia, o que vem à cabeça? As lindas cores de outono Ou o calor da família e dos amigos se reunindo? Oi, pessoal Ah, que fofo! Ei, coração grandão Ah, olá, ursinho do meu coração Oi O caso é o seguinte, pessoal Tudo tem que estar perfeito até a hora da vovó ursinha chegar Tudo lindo, limpinho e tranquilo Do jeito que ela gosta Aí ela pode dormir na velha cama de metal dela Balançar na velha cadeira de balanço dela E também... Ei, mas que barulho é esse? Olha Estamos sendo invadidos E é verdade Oi, crianças Vovó ursinha Vovó ursinha! Vovó ursinha! Oi, meus queridos É a sua nuvem motoneta, vovó ursinha? É sim Depois eu dou uma volta com vocês Oba! Legal! Isso mesmo, é! Que tal mostrar o quarto à vovó ursinha? Tá bom Toma minha blusa Eu disse a todo mundo Pra não botar música alta Desculpe, vovó ursinha Puxa, olha só como ela dança Uhul! Vem, turma, vamos dançar Coração grandão Zangadinho Parei Ora, ursinho do meu coração Não seja ranzinza Relaxa e divirta-se Mas vovó é... Só é velho quem se acha velho, sabia? E eu me sinto ótima Mas a vovó ursinha que eu conheço É tranquila E gosta muito de cochilar E balançar na cadeira de balanço Ela nunca agiu desse jeito Obrigado por tentar me ajudar Mas eu ainda não consigo expressar o que sinto sobre o dia de ação de graças Não desiste, Tony Você acha um jeito Minha nossa! Aonde ele vai com tanta pressa? E pra onde foi todo mundo? Dá licença, dona Smith Pra onde foi todo mundo? Foram todos pra casa, ouviu? Puxa vida Ei, senhor Armstrong O que que houve? Cadê todo mundo? Vai embora Eu quero ficar sozinha